Salve pessoal, o JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia mega hiper importante pra vocês, tá? Então fica aí pessoal até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes sobre essa notícia que como eu disse é muito, muito importante mesmo. Belezinha pessoal? Chega aí deixando aquele super like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de noticações, tá? Pra todo dia tá recebendo nossos vídeos, recebendo nossas notícias e assim sempre se manter bem informado. Belezinha pessoal? Dito isso, bora direto pro que interessa porque é isso mesmo, tá? Assim como o Gabigol ou a Rascaeta também confirmou após a partida contra o Palmeiras de que sim, que jogará no Flamengo apenas até o mês de julho, tá bom? E em julho ele se transferirá para o futebol europeu, tá? Ele vai jogar no futebol europeu. Não se sabe o clube, tá? Estão falando que é o Newcastle, mas o Rascaeta no acordo que fechou entre ele e a equipe, entre a equipe e também a equipe do Flamengo, ficou combinado de que ambos aí as partes não podem revelar qual clube é apenas quando de fato o negócio for ser concretizado. Mas estão falando que é o Newcastle, tá bom pessoal? Isso a gente só vai saber no mês de julho. Mas o Rascaeta diz que sim, que está fechado com o clube europeu, que está se despedindo da equipe do Flamengo, vai jogar aí esses dois meses com extrema felicidade, com extrema dedicação, vai se doar ao máximo ao Flamengo nesses dois meses e pouquinho aí que faltam até chegar ao mês de julho, que é o mês aí da sua partida, tá? E ele diz então que vai jogar como sempre jogou aí com a camisa do Flamengo, com muita garra, com muita determinação, com espírito vencedor sempre, tá bom? Então é mais um a confirmar a sua saída da equipe do Flamengo no mês de julho. Eu venho trazendo isso já desde ontem pra vocês e de fato agora vai se concretizando e as notícias vão saindo e vão aí se encaixando, tá bom pessoal? Então é isso, na minha opinião, eu acho que o Rascaeta vai fazer mais falta pro Flamengo do que o Gabigol, né? Até porque o Flamengo já tem o Pedro ali que pode ser o titular de imediato ali após a saída do Gabigol. Agora pro lugar do Rascaeta aí é mais complicado, não tem no elenco, eu acho um jogador que tem uma qualidade parecida com o Rascaeta pra ficar no lugar dele, né? Ou seja, o Flamengo vai utilizar o dinheiro tanto da venda do Gabigol quanto da venda do próprio Rascaeta para trazer um novo meio campista ali para a equipe, tá? Pra ser aí o substituto, o sucessor do Rascaeta. O Gabigol eu acho que o Flamengo vai dar oportunidade pro Pedro, tá bom? Creio que o Flamengo não precisa correr atrás de centroavante logo de imediato porque o Pedro é um excelente centroavante também, tá bom pessoal? Então em resumo, a notícia é essa, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa aquele super like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até a próxima notícia!